Olá, internauta, estamos de volta agora para entrevistar o candidato João Doria, candidato do PSDB ao governo de São Paulo. Muito obrigado por conversar conosco. Muito obrigado, José, pelo convite. Eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma declaração agora, à tarde, ao jornal O Globo. Ele disse que nenhum candidato agrada desde que passaram para o segundo turno na disputa presidencial, mas que o Bolsonaro está excluído na expressão dele. E o senhor, pelo que sei, já declarou apoio ao Bolsonaro. Vai haver amanhã uma reunião da executiva do PSDB. O senhor, nesta reunião, defenderá explicitamente o apoio do PSDB ao Jair Bolsonaro? José, mais uma vez, boa noite e obrigado pela oportunidade. Bem, já declarei este apoio e declarei, independentemente, qualquer contato. Não fiz contato com Jair Bolsonaro, nem com ninguém do PSL, nem negociei, nada. Apenas defini claramente o nosso apoio a uma candidatura que é anti-PT, anti-esquerda, anti-Fernando Haddad e anti-Lula. Aliás, esse é o meu histórico. Eu fiz aquilo que as pessoas que acompanham a política certamente já tinham como expectativa, dado a existência do segundo turno, sem a presença do governador Geraldo Alckmin. De fato, amanhã eu estarei na executiva, sou membro da executiva nacional. Defenderei essa posição. Entendo que a executiva é soberana para tomar a sua decisão, não serei a impô-la, mas colocarei com clareza o que já sabem, que a minha posição é de que os candidatos do PSDB são seis candidatos que disputam o segundo turno das eleições estaduais. No meu caso, já definido, é uma decisão pessoal minha e já anunciei. Observei também e conversei ao telefone com o candidato Eduardo Leite, o candidato do PSDB, que terminou em primeiro lugar também o primeiro turno no Rio Grande do Sul. O Eduardo também já anunciou o apoio ao Jair Bolsonaro. Vamos ver os outros quatro candidatos, incluindo o candidato de Minas, que eu respeito bastante, o professor Antônio Anastasia, e outros três candidatos que também estarão lá e provavelmente vão ter algum tipo de manifestação. Pode haver até uma situação inusitada, Josias, onde os candidatos que disputam o governo no segundo turno, repito, são seis, têm uma posição, hipoteticamente todos eles pró-Bolsonaro. Não sei qual será dos outros quatro. O Eduardo sei porque falamos ao telefone e depois ele deu uma entrevista também reproduzindo isso. Pode ser que o partido tome uma decisão de neutralidade, não ter posição alguma nem pró-Bolsonaro. O senhor não seguirá a decisão do partido na hipótese de o partido optar pela neutralidade? Nenhuma neutralidade. Eu serei absolutamente contra o PT, contra a Fernanda Haddad, contra a Lula e, neste caso, alinhado com a candidatura Jair Bolsonaro. Sem nenhum tipo de entendimento partidário, eleitoral, ou acordo que possa dizer, olha, eu lhe ofereço apoio, você me devolve o apoio. Eu não estou pedindo apoio nenhum. Eu estou manifestando o meu apoio anti-PT, anti-Lula e anti-Fernando Haddad, sem esperar nenhum tipo de contrapartida. Agora, há uma declaração sua que eu observei, que o senhor diz que o seu apoio ao Bolsonaro é incondicional. Isso inclui certas posições do candidato, como, por exemplo, o questionamento às urnas eletrônicas e ele acha que, falou ontem, textualmente, que o resultado foi uma fraude, porque se tivesse sido o resultado real, não houvesse a fraude, ele teria já vencido no primeiro turno. O senhor concorda com esse... José, um pequeno reparo. Não a sua fala, mas talvez ao contexto em que você talvez tenha lido. Eu disse incondicional do ponto de vista de que eu não condicionei o meu apoio, a minha decisão e a manifestação a qualquer contrapartida de apoio eleitoral. Mas eu não alinho todas as minhas posições com as posições do candidato Jair Bolsonaro. Espero até que ele possa, em algum momento, revê-las. Uma delas é essa questão das urnas eletrônicas. Eu não tenho nenhuma desconfiança em relação às urnas eletrônicas, ao processo eletrônico eleitoral no Brasil. Aliás, o próprio PSDB, como você sabe, nas últimas eleições presidenciais, fez uma investigação, contratou uma empresa de auditoria para investigar, foi autorizado pelo Superior Tribunal Eleitoral e nada identificou, não identificou nenhum tipo de fraude nas urnas como fraude. Evidente que falhas podem existir. Aliás, aconteceram agora urnas que falharam, sistemas que apresentaram deficiências e as urnas foram recolhidas imediatamente, substituídas pelo voto manual. Mas eu não tenho nenhuma informação, portanto, não tenho nenhuma desconfiança de que haja vício no processo eleitoral digital no Brasil. Assim como, embora você não tenha me questionado, a questão relativa às mulheres. Eu não tenho oposição que condena as mulheres ou que prega salários menores. São muito controversas as posições do candidato Bolsonaro, sobre mulheres, a homofobia, tem muitas questões que, por isso eu lhe perguntei, porque realmente esse apoio fica a impressão de que o senhor concorda com todos os raciocínios que ele expressa. Não. E eu espero até, como eu entendo que ele vai como favorito para o segundo turno, que ele possa rever essas posições, sobretudo em alguns temas que polemizaram no primeiro turno e que possa tranquilizar o universo das mulheres, possa tranquilizar os outros universos com uma posição, eu diria, mais assentada, mais equilibrada, mais sensata. Eu espero que ele possa se manifestar nesse sentido. Agora, volto a repetir que não há um alinhamento de todas as posições. E, se você me permite, quero acrescentar aí sim um alinhamento na parte econômica. A proposta econômica do candidato Bolsonaro, elaborada sob a direção do economista Paulo Guedes, ela é boa, ela é positiva. Se você teve a oportunidade de ler, é uma proposta liberal que constrói um programa econômico liberal, que promove o ingresso de capital externo no Brasil para investimento no agronegócio, na indústria, no setor de óleo e gás, infraestrutura. Prevê um amplo programa de desestatização. Prevê um Estado menor, mais enxuto, mais focado nas reais necessidades do Estado, ou seja, saúde, educação, habitação popular, transporte público, assistência social e segurança pública. Estabelece com clareza um regime de controle fiscal, não gastar mais do que se recebe. São princípios, aqui de maneira muito sucinta, mas são princípios que eu endosso plenamente. Aliás, são pontos de defesa que eu já tinha incorporado no nosso programa aqui na Prefeitura e agora para o governo de São Paulo. Eu vi o programa do candidato Bolsonaro. De fato, é um programa de natureza liberal. Agora, há um problema aí que não sei se o senhor não receia se surpreender, porque o histórico de Jair Bolsonaro é um histórico antiliberal, é um histórico nacionalista. Ele votou contra o Plano Real, ele votou contra estatizações, ele votava basicamente junto com a bancada do PT na Câmara. E é um deputado que se fez, se elegeu vinculado a corporações. Então, ele tinha um apego contra a Previdência, apego a reajustes salariais para a corporação a qual ele está vinculado. E não há muita clareza, porque ele não participou de muitos debates. Sempre que falam sobre economia com ele, ele diz, não, isto é com o meu posto de piranga e tal. Não receia que este programa não seja efetivamente aplicado? Luzias, acho que cabe a dúvida, mas eu tenho assistido algumas afirmações mais recentes, ainda que fora dos debates, mas vi em Sabatinas. Assisti uma Sabatina, por exemplo, na Globo News, onde ele defendeu o projeto liberal. Evidentemente, se referiu com muita ênfase ao Paulo Guedes, o que não é mal. O Paulo Guedes é um bom economista, respeitado, com uma boa formação. Muito bom, mas o problema é que, se ele se desentende com o Paulo Guedes, o Paulo Guedes vai embora, ficamos na dúvida sobre o que fica e o que não fica. Convenhamos que essa é uma prerrogativa que poderia atingir qualquer outro candidato à presidência da República. Mas não creio, tenho percebido, por mera percepção, porque eu não converso com o candidato Bolsonaro, nem mesmo com o Paulo Guedes, embora sejamos amigos, eu tenho muito respeito e uma convivência longa com ele, mas desde o início da campanha não falei com ele. Mas ele é sensato, ele é equilibrado. Depois formou uma equipe também de economistas, todos muito vinculados à PUC do Rio de Janeiro, mas bons economistas, jovens e bons economistas. O Paulo é um ídolo para muitos jovens economistas, para essa escola de economia do Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica, e eu tenho percebido que essa prática e essa proposta econômica dele tem sido preservada nas manifestações do Bolsonaro. E acho que ele também vai ter bom senso, compreendendo a dimensão do que lhe espera, sendo eleito presidente da República, que ele terá que reformar posições. Eu também acredito que as pessoas, ao longo do tempo, José, possam se aperfeiçoar, melhorar, rever posições, apagar certas posições que tinham no passado, incorporando posições mais novas. Acho que é um direito das pessoas de evoluir e se aperfeiçoar. Desde o resultado do domingo, o senhor telefonou para o Geraldo Alckmin, esteve com o Geraldo Alckmin, conversou com ele? Conversamos por telefone e estaremos amanhã juntos em Brasília, às três horas da tarde, na reunião da Executiva Nacional e marcamos também um café na quarta-feira aqui em São Paulo, no escritório do governador Alckmin. Então, amanhã estaremos juntos lá em Brasília. Na campanha dele, ele muito enfaticamente se contrapôs a Jair Bolsonaro, muito enfaticamente. E também a Haddad, mas é muito estranho que, terminada a eleição, no caso dele, ele excluído, o senhor que foi, enfim, eleito prefeito de São Paulo com o apoio dele, faça essa migração já tão imediatamente. Há uma dissonância muito grande entre o vosso apoio, que é um apoio firme, e o que a campanha de Alckmin disse a respeito de Bolsonaro. Por que essa dessintonia? Eu não classificaria como dessintonia. São entendimentos regionais e entendimentos nacionais. Geraldo Alckmin teve como vice-governador o Márcio França, meu adversário agora no segundo turno das eleições. E nem por isso eu vou condenar Geraldo Alckmin por ter escolhido um socialista para ser o seu vice-governador e agora um governador interino do Estado de São Paulo. São circunstâncias da política e nem por isso nos afastamos. Nos distanciamos e nem eu o critico por ter feito isso. teve as suas razões, as suas convicções e fez. Ele estabeleceu, inclusive, elegeu dois palanques aqui em São Paulo. Eu nunca o condenei por isso, nem o censurei por ter feito isso. E nem Geraldo Alckmin me censurou quando eu manifestei a ele que faria esta declaração de apoio ao Bolsonaro, vencido, evidentemente... O senhor comunicou antes a ele que faria? Vencido a etapa do primeiro turno no domingo. Nós estivemos juntos e eu comuniquei a ele que, havendo este resultado, nós nos posicionaríamos desta maneira. Ele não pediu autorização? Eu não pedi autorização a ele. Apenas informei que seria essa a nossa posição. Ele achou bom? Geraldo Alckmin não achou nem bom, nem mal. Você conhece o governador Alckmin, é um homem muito sensato, extremamente equilibrado, muito bom senso, ele é uma qualidade de tratar com muito equilíbrio os temas da política e muito experiente também, 42 anos de vida pública, é um homem com uma larga experiência. E nós temos uma relação de 37 anos de convivência. Eu conheço o Geraldo Alckmin, muito antes dele chegar à posição de vice-governador e governador do Estado de São Paulo. Portanto, uma relação de bastante respeito, antes do meu ingresso na política, inclusive. O senhor acha que essa relação ficou abalada em função desses últimos acontecimentos? Na época em que ele ainda não era candidato formal à presidência da República, o senhor pensou em se candidatar à presidência e aquilo foi explorado como um avanço de sua parte numa trincheira que ele considerava cara e que se considerava dentro do PSDB uma trincheira dele, já meio que decidido que seria dele. E o senhor cogitou isso. Depois, agora, nessa campanha também, as relações não foram muito, pelo menos da parte de lá, o que se houve é que não foi o mais, como ele gostaria que tivesse sido. Inclusive, esse apoio ao Bolsonaro, embora não houvesse a sua palavra formal, já havia informalmente a impressão de que a campanha já estava sendo feita em conjunto. Esse relacionamento trincou? Não. Não houve isso. Nem no passado, quero lhe dizer. Porque eu nunca me apresentei, nem declarei. Você não vai encontrar, pesquisando no Google, nenhuma declaração, nenhuma aspas, como a gente diz no jornalismo. Não houve uma nos Estados Unidos, uma declaração sua lá? Não. Não. Aliás, eu estava na América com o Geraldo Alckmin, diga-se de passagem. Em maio de 2017, estávamos juntos. Eu fui receber o prêmio Person of the Year, da Brazilian American Chamber of Commerce, da Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos. O mesmo prêmio que Jair Bolsonaro recebeu este ano. Eu tive o privilégio de fazer a entrega como premiado do ano anterior. E o governador Alckmin me acompanhou. Foi muito gentil, esteve comigo nessa cerimônia. Depois fomos ao Washington juntos para uma reunião no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, estávamos juntos todos os dias, os três dias em Nova Iorque. E o dia que ficamos em Washington, nas reuniões com o BID, estávamos juntos. Não houve isso. E a relação não houve abalo. Evidentemente, as pessoas que estão em torno, têm uma impressão, alguns, diferente. Faz parte da política, José. Você é experiente, tem anos de janela, sabe que o entorno do candidato, às vezes, tem posições que não são exatamente aquelas compartilhadas pelo candidato. E é um certo jogo de poder e exercício para demonstrar quem tem mais força, mais proximidade do candidato. Mas a experiência do governador Alckmin é maior do que isso. E ainda que eu não tenha os 42 anos de vida pública que o Geraldo Alckmin cumpriu ao longo da sua vida, eu também me vacinei em relação a isso, porque também o entorno do lado de cá, muitas vezes, gosta de um certo confronto, de uma belicosidade. É preciso você manter sempre serenidade e equilíbrio para não se deixar contagiar por estas situações. E a minha estima e a minha admiração pelo governador Geraldo Alckmin sempre foi e continuará sendo muito grande. Em que medida o senhor acha que o fato de ter dois palanques em São Paulo contribuiu para a derrota dele ou para ter esse resultado tão vexatório? José, não foi bom. Eu tenho que reconhecer, aliás, o próprio governador Márcio França na entrevista aqui com você reconheceu também. Acabou não sendo uma boa medida. Mas, evidentemente, a prática se revelou distinta da teoria, porque, de fato, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso teve, na sua reeleição, palanque duplo em São Paulo. E, naquela época, funcionou. Tanto é que ele foi reeleito presidente da República pelo PSDB e pela coligação que o apoiava. Então, em tese, tomando como referência, tomando como base o fato passado, poderia se reproduzir novamente aqui. Não ocorreu. E, não tendo ocorrido, acabou não sendo a melhor opção, porque criou um certo constrangimento ao governador Alckmin. Ele, como um homem ético, cuidadoso que é, num certo ponto, ficou temeroso de frequentar um palanque, frequentar outro palanque. Ou seja, estar com o Márcio França, estar conosco, na mesma época, no mesmo tempo, não no mesmo dia, nem na mesma hora, mas que isso pudesse ainda acirrar os ânimos de forma mais aguda. Tanto é que nós fizemos quatro agendas apenas, mais ao final da campanha, quando ele entendeu que deveria manter uma posição num único palanque. Não estou com isso, também, desqualificando o orador Márcio França, mas foi a decisão, vamos dizer, na etapa final do governador Alckmin. Fizemos, nos últimos 35 dias, quatro agendas, uma na capital e três no interior de São Paulo, conjuntamente. Então, nesta circunstância, talvez a opção de um único palanque tivesse sido a melhor. Mas também não creio, Josias, que tenha sido este o motivo que impôs uma campanha não vitoriosa a Geraldo Alckmin. O senhor já fez observações no sentido de que houve erros, equívocos na campanha de Geraldo Alckmin. O que o senhor teria feito de diferente na campanha de Alckmin? Bem, eu não quero, evidentemente, fazer juízo sobre uma campanha do qual eu não participei diretamente e nem sequer dos detalhes do planejamento. Às vezes, circunstâncias, pesquisas, trackings, as chamadas qualis, são as pesquisas qualitativas, levam o candidato a tomar decisões baseado em informações que o universo fora da campanha não tem. E é o meu caso, eu não participei, não acompanhei detalhes, nem deveria. A campanha nacional é uma campanha regional, é outra. Temos 27 campanhas regionais no Brasil. Seria impossível o governador Alckmin estar participando de detalhes e ambientações dessas 27 campanhas. E o mesmo em relação às 27, ou 7, ou 20, ou 15 dessas campanhas em relação a ele. Mas, para não fugir a sua pergunta, eu não teria, talvez, feito uma manifestação, vamos dizer, tão cedo em relação ao candidato Jair Bolsonaro. Acredito que isso talvez não tivesse sido a melhor avaliação da campanha em explorar um antagonismo tão forte ao candidato Bolsonaro, a meu ver, sem a aferição mais precisa do crescimento que ele já vinha tendo. E não foi o crescimento dos últimos sete dias. Esse crescimento já vinha sendo observado, pelo menos nos nossos trackings, já antes da própria campanha. Nós estamos lembrando que a campanha teve 35 dias. Foi a mais curta das campanhas eleitorais da história recente do país. Mas, já há 45 dias, nós já observamos esse crescimento forte do voto conservador, voto de classe média e um voto que já foi do PSDB, inclusive. Eu teria, talvez, observado com mais cuidado que esse voto, que já foi do PSDB, poderia ser eventualmente resgatado para o PSDB ao longo da campanha. À medida em que houve um antagonismo colocado de forma dura, esse voto, obviamente, não migrou para o PSDB. Quer dizer, claramente, o senhor teria atacado apenas Fernando Haddad? Eu teria, óbvio, repito, eu não tenho os insumos necessários para fazer essa análise definitiva. E há também, evidentemente, aqui um comportamento claro da minha parte, que sou anti-PT, anti-Lula, anti-Fernando Haddad, por razões que eu já declinei publicamente tantas e tantas vezes. Então, há que se considerar também esse meu viés, que é um viés muito claro, muito intenso, diga-se de passar. Então, eu acho que ali, naquele momento, talvez a inflexão não tivesse sido a melhor. Mas, repito, por não dispor de todas as informações, eu não me sinto capaz de afirmar isso taxativamente, nem me cabe também fazer o juízo sobre a campanha do governador Geraldo Alckmin. Quando o senhor concorreu e venceu a campanha para prefeito de São Paulo, o senhor se apresentou ao eleitorado como um não político. Agora, o senhor adota comportamentos que são típicos de políticos, até inova, porque o senhor, é natural que no segundo turno, num segundo turno, esses movimentos se deem, né? Que eles ocorram. Que um candidato apoie o outro em nível estadual, escolha um candidato à presidência, mas o senhor escolhe sem nem ter falado com o candidato à presidência, o senhor já apoia, porque o Bolsonaro tem aqui uma proeminência, muitos votos em São Paulo e tal. Isso é um comportamento até inusual da parte do político, geralmente o político liga para o outro e fala, olha, eu quero dar o apoio, mas vamos acertar, ver como é que nós podemos ver isso e tal. O senhor já virou um político? Não, aliás, exatamente pelas razões que você colocou, acertadamente, inclusive. Eu estou na política, Josias, eu não sou um político. E não desrespeito nem a política, nem os bons políticos. Os que são honestos, que são corretos, merecem o meu respeito. Assim como respeito os bons empresários e os honestos. E não tenho respeito pelos empresários desonestos e nem pelos políticos, que também praticam a desonestidade nos seus mandatos, ou no legislativo, ou no executivo, ou nas suas funções públicas. Então, eu sou diferente, isso é o fato. Eu estou na política, praticando o exercício público, no executivo, fiz isso na prefeitura, também de forma muito diferenciada, e venho fazendo nessa campanha e pretendo ser assim, sendo eleito governador de São Paulo. Eu quero estar fora dessa caixa normal da política. Eu prefiro ser inovador, transformador, ser um gestor diferente na conduta pública. Fiz isso na prefeitura, de forma muito objetiva, defendendo propostas que um outro candidato político ou um outro ser político não faria. Vou lhe dar um exemplo concreto. Eu defendi a reforma da Previdência Municipal, que continua a defender, diga-se de passagem, em ano eleitoral. Um político jamais faria isso, jamais dominaria ou colocaria esse tema em pauta em ano eleitoral com medo de perder votos, com medo de perder apoio. E eu não tive medo algum, porque entendo que é importante fazer isso para a prefeitura de São Paulo, inclusive para os servidores, inclusive para que eles possam continuar a ter a sua previdência, continuar a ter o seu salário pago em dia e ter uma prefeitura com capacidade de investir em saúde, educação, serviços e obras. É um exemplo claro. Um político jamais faria isso. Considerando-se que o senhor se considera um político diferente, por que não teve uma posição mais incisiva em relação a Aécio Neves? O senhor acabou de falar que não concorda com corrupção na política e tal. E há este caso evidente e essa eleição, se há uma coisa que essa eleição deixou clara, é uma aversão do eleitorado à corrupção. Por que o senhor não teve uma posição mais incisiva em relação a Aécio Neves? Eu tive, dentro dos limites que me cabiam, evidentemente. Eu, como prefeito de São Paulo, não era da Executiva Nacional. Eu só me tornei... Qualquer filiado pode, por exemplo, apresentar uma representação no Conselho de Ética do Partido? Isso sim seria uma coisa afirmativa. Poderia, mas não era exatamente o meu papel como prefeito da cidade de São Paulo. Eu apenas fiz, e há entrevistas nesse sentido, recomendando que a Aécio Neves, naquele momento presidente do partido, deveria se licenciar do partido para formular a sua defesa e, após a conclusão do processo, se nada lhe coubesse como punição, que pudesse voltar a ocupar esta função. Eu acho pouco, candidato, porque, veja bem, o que está ocorrendo hoje? Com toda aquela exposição negativa que houve em relação a Aécio Neves, evidentemente não foi julgado, ninguém está prejulgando a Aécio Neves. Nós estamos falando de política. Política é um... O julgamento político, ele não depende da decisão judicial, né? E o que está acontecendo objetivamente? Ele teve essa exposição negativa toda, com gravações e tudo aquilo que todos conhecem, e ele está disputando o mandato pelo PSDB em Minas Gerais. Simplesmente ele não, como sabia das dificuldades eleitorais, saiu do Senado, foi para a Câmara, mas se elegeu e vai voltar como um parlamentar do PSDB. Quer dizer, o PSDB permitiu que um político, com as dúvidas que pairam sobre Aécio Neves, concorresse e continuasse obtendo um mandato pelo partido. É, José, eu não tiro aqui o direito às suas aflições e até ao bom senso da sua colocação. Mas o Aécio não foi condenado. É diferente de uma situação onde um político condenado pretenda disputar eleição. É como imaginar que o Lula, condenado e aprisionado, pudesse disputar eleição presidencial. A minha recomendação à época, e eu declarei isso, mesmo não sendo da Executiva Nacional, é de que o então senador Aécio Neves se afastasse da direção nacional do PSDB, fizesse a sua defesa. Aliás, seguindo um exemplo que começou com o Itamar Franco. Você se lembra de uma situação onde o então chefe da Casa Civil do ex-presidente Itamar Franco foi acusado de situações negativas naquela época e o presidente Itamar teve o cuidado de pedir que ele se afastasse, o Argrives. E ele se afastou, fez a sua defesa, naquela circunstância foi inocentado e depois voltou. Então, cabe à Justiça, nesse caso... O senhor acha que esse mesmo raciocínio se aplica a Eduardo Azeredo, que está condenado, preso e continua sendo membro da Executiva a qual o senhor comparecerá amanhã? Bem, eu acho que ele não é mais da Executiva. É da Executiva, continua sendo... Ele não se desligou, né? É, eu tenho a impressão, eu não posso te afirmar isso, com certeza. Mas, se for, não deveria. Aí é diferente, porque aí ele está já no processo de condenação. Tanto fato que está preso. Se estiver, é um erro. Eu tenho dúvida, não quero contestar você, mas deixo aqui um ponto... Nesta situação, nesse tema que estamos tratando, o senhor não acha que foi um erro do PSDB o fato de não ter sido mais incisivo nessa matéria? Porque esse resultado do Alckmin, tem essa perda de parlamentares aqui na Assembleia, em âmbito federal, no Senado, na Câmara, quer dizer, o PSDB levou uma paulada, vamos dizer assim, do eleitor. E, evidentemente, isso tem uma causa. Não acha que esse componente faz parte dessa decisão do eleitor? José faz. E você tem razão. Talvez não com o assento pleno ou individual que talvez você mencionasse aqui. Há um conjunto de fatores. Primeiro há, por parte do eleitorado, um cansaço em relação aos políticos. Isso é muito claro, muito evidente. Basta ouvir a população e basta olhar também o número de votos em branco, votos nulos e de pessoas que não foram votar, mesmo com a obrigação de fazê-lo. Então, é um número muito expressivo em todo o Brasil. Nem é uma questão de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ou de Minas, ou da Bahia, em todo o país. Então, há uma clara insatisfação do eleitorado em relação à classe política como um todo, onde não se salva nenhum partido. O sentimento é um sentimento ruim. E eu quero dizer a você, compreensivelmente ruim. Por isso é que também acredito, José, que o PSDB deve aproveitar a oportunidade. Talvez não possa fazê-lo amanhã na reunião da Executiva Nacional. Até porque temos o segundo turno ainda em vários estados brasileiros. Mas, ao término do segundo turno, eu defendo que o PSDB faça uma reavaliação profunda das suas convicções, das suas posições, do seu posicionamento ético, do seu posicionamento em relação aos eleitores, do seu posicionamento em relação à sua linguagem para a aplicação de programas voltados à saúde, educação, à segurança pública e ao atendimento aos mais humildes, aos mais pobres. Acho que o PSDB precisa ter um olhar diferente após o segundo turno das eleições para que continue a sua trajetória com um grau mais elevado. Acho que o PSDB precisa subir dois ou três degraus em relação à posição que hoje está. E fazer uma autocrítica. Ter autocrítica é prova de grandeza. Ter humildade é prova de sabedoria. Não é diminuir, nem menosprezar, nem se autoflagelar. É reconstruir posições e ganhar mais respeitabilidade. Que autocrítica o senhor faria, não pessoalmente, mas em termos partidários? Acho que uma sintonia melhor com o eleitor, principalmente com os cidadãos mais humildes. O PSDB pode, nesta nova etapa, sintonizar melhor com programas de educação, com programas de saúde pública e com programas de segurança pública, principalmente. Esses são, ao lado da geração de empregos, os três maiores fatores de preocupação da população aqui no Estado de São Paulo. Se acrescentarmos geração de empregos, são os quatro pontos mais importantes. E uma política mais liberal do ponto de vista econômico. Eu acho que o próprio governador Alckmin, se nós considerarmos o desenho da sua proposta econômica, liderado pelo economista Pércio Arida, era um belo programa econômico para o país. Sob a liderança do Pércio, mas com a colaboração de vários outros economistas, inclusive de diferentes matizes, o que deu um sentimento até muito democrático, do ponto de vista de um projeto econômico, vibrante para o país. Que se assemelha, em certo aspecto, ao projeto desenhado pelo Paulo Guedes para o candidato Jair Bolsonaro. Foi uma evolução, a meu ver, foi uma conquista liderada por Geraldo Alckmin, de ter um programa inovador, mais liberal. Você deve ter lido, inclusive, e assistido entrevistas do Pércio Arida, onde ele falava claramente em desestatização, diminuição do tamanho do Estado, atração de novos investimentos, inclusive investimentos internacionais, política de investimento acentuado na área de educação, linguagens, sobretudo no plano econômico, que talvez o PSDB não tivesse praticado num passado tão recente. O senhor incluir na autocrítica essa preocupação com os mais humildes e tal, porque o PSDB justamente se orgulha disso e costuma dizer que o Bolsa Família tem origem numa série de programas que foram lançados sob o Fernando Henrique Cardoso e que foram reunidos numa Bolsa só por Lula. Mas que de fato foram. O senhor acha que é deficitário isso, é deficiente, não chegou a... Enfim, o partido não é identificado com uma preocupação com os mais pobres, é isso? Ele não soube materializar. Você até ajudou a ele fazer um reparo de justiça. Inclusive a memória da dona Ruth Cardoso. Ela que, aliás, comandou esse processo, evidentemente, com a ajuda de outros valorosos colaboradores do PSDB. O ex-ministro Paulo Renato é um deles e que já não está entre nós, mas uma memória de alguém que ajudou a transformar muito o programa de educação. E esses programas sociais foram iniciados no governo Fernando Henrique. Faltou, talvez, um pouco mais de marketing, posicionamento para estas marcas, que o PT soube fazer isso com muita competência. Ele se apropriou desses fatores, embalou no Bolsa Família e colocou como se fosse um projeto do governo Lula. O PSDB se elitizou? Eu diria que se distanciou, José. Não chegou a se elitizar, mas se distanciou. Então, é esse distanciamento que precisa ser reduzido a partir de agora para uma compreensão melhor das demandas da população na área social, na área do liberalismo no âmbito específico de valorização do setor privado, das políticas mais colocadas dentro de um Estado menor. Eu não vi recentemente, com exceção deste programa de governo do candidato Geraldo Alckmin, que foi brilhante, foi competente, repito, sob o comando do PS Arida. Eu não me lembro de ter visto o PSDB. É um programa com este grau de ousadia e de correção, na minha visão, de uma sintonia mais moderna. Porque, tendo mais recursos, boa eficiência na gestão dos recursos, José, e, obviamente, transparência, você tem mais condições de investir em saúde, educação, habitação popular, transporte público e segurança pública. E mesmo diante de situações mais limitadas por um processo recessivo, do qual nós estamos começando a sair. O PSDB saiu do governo federal em 2002 e não voltou mais. já concorreram ao governo federal, o Serra, o Alckmin, duas vezes, o Serra, duas vezes. E há lideranças novas surgindo no Rio Grande do Sul, há o senhor aqui, tentando o governo de São Paulo. Há uma certa, numa linguagem aeronáutica, como dizer que é o cansaço de material. O senhor acha que o PSDB precisa renovar as suas lideranças e o seu comando? O partido precisa remoçar? Acho. Respeitando a sua história, respeitando aqueles que fundaram o PSDB, muitos estão aí, alguns, infelizmente, já não estão entre nós, mas respeitando a história, o valor, o conhecimento, a experiência, o suor, daqueles que, ao longo de 30 anos, fundaram, formaram e engrandeceram o PSDB, mas trazer os jovens, renovar e contribuir para esta renovação. O PSDB tem muitos jovens em funções legislativas, na Câmara Federal, no Senado, um pouco menos, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, nas Prefeituras Municipais. 2016 foi um ano de muita renovação nas Prefeituras. Homens e mulheres em todo o Brasil hoje ocupam funções de prefeitas e prefeitos do PSDB. E, mais recentemente, eu vou destacar um, sem menosprezar vários outros, mas o Eduardo Leite, um jovem que foi prefeito de Pelotas e que agora vai para o segundo turno, o governo do Rio Grande do Sul, como favorito, e, em primeiro lugar, é um exemplo de renovação. E é preciso abrir espaço para essa renovação. Abrir espaço significa começar a preparar, por exemplo, o próximo candidato à presidência de fora desses cardeais encontrar uma liderança jovem? Eu creio que é cedo ainda para mergulhar nessa análise, mas do ponto de vista de abrir espaços para a prática e o exercício... O que significa abrir espaço? Ceder a presidência do partido para uma liderança mais jovem? O que é isso? Não queria entrar ainda nesse mérito. Acho que vamos aguardar o final das eleições. Mas eu tenho uma tese que, aliás, é corroborada e exercitada pelo Eduardo Leite. Eu sou contra a reeleição. Sempre fui claramente contra a reeleição. O Eduardo foi contra e não praticou a reeleição. Ele fez um brilhante mandato como prefeito de Pelotas e não quis disputar a reeleição. A reeleição lançou uma jovem, uma mulher, que hoje é prefeita de Pelotas, cumprindo, aliás, uma função muito competente, tão competente quanto ele, à frente da prefeitura. O PSDB foi o responsável pelo processo de reeleição no Brasil. Talvez na tese, quando do então presidente Fernando Henrique, fosse uma tese plausível. A reeleição existe na América, que é um berço democrático respeitável. Ninguém duvida de que a democracia se pratica nos Estados Unidos da América. Mas aqui não se mostra como a melhor opção. E eu justifico. Você, ao começar um governo, já com menos de três anos, você já entra no processo eleitoral. Então, você praticamente perde um ano de gestão fazendo campanha e exercitando campanha, quando se você não tivesse a reeleição, talvez o gestor público, o governador ou o prefeito, e o presidente da república, pudesse mergulhar integralmente na própria gestão. Quando eu falo renovação, é abrir espaço para que outros possam também ter direito a se candidatar, a pleitear ou entrar nesse debate. E não um arco, vamos dizer, de cardeais, vamos chamar assim. O senhor se inclui nesse rol de jovens lideranças? Eu diria de lideranças jovens. Eu não quero aqui também dizer de lideranças jovens, mas de líderes que chegaram mais recentemente ao PSDB. Eu diria ao PSDB no plano eleitoral. Eu sou filiado ao PSDB desde 2001, quando eu era empresário e eu tomei a decisão. Não sou filiado de ocasião, nem filiado de eleição. Mas me incluo sim, mas não sou o único. O PSDB tem uma base muito expressiva em todo o país. O senhor tem a pretensão de disputar a presidência no futuro? Não, eu quero deixar muito claro aqui, o meu foco é o governo do estado de São Paulo. E acho cedo, aliás, como eu respondi... O senhor dizia isso também em relação à prefeitura? Mas era uma outra circunstância. Era uma outra circunstância, Josias. Nós temos, aliás, eu sou favorável, inclusive, à coincidência de mandatos também. Embora você não tenha me perguntado, mas até para esclarecer os internautas que nos acompanham aqui, a coincidência de mandatos, eu defendo. Porque você evita a cada dois anos um processo eleitoral, que é caro, que é desgastante, que, de certa maneira, imobiliza a máquina pública brasileira. Enquanto mandatos coincidentes, nós teríamos... E eu também defendo mandatos de cinco anos sem direito à reeleição. Entendo que o país, vivendo uma eleição a cada cinco anos, teria mais paz e mais equilíbrio para o desenvolvimento de políticas públicas sem ficar, já imediatamente, preocupado com campanhas sucessivas. Eu espero que, na reforma política, e, a meu ver, é uma das reformas mais importantes, ao lado da reforma previdenciária, eu classifico como a mais importante para o país no novo governo. Espero que este tema possa ser debatido, incluindo o voto distrital. Eu vi uma declaração vossa, o senhor pedindo voto e dizendo que quem não deseja, se apresentando como liberal e tal, e quem não deseja comunistas, vigaristas e arrivistas, que optem pela sua candidatura. O senhor está insinuando que Márcio França é vigarista, arrivista? Não, mas é esquerdista. Mas o esquerdista é sinônimo de vigarista e arrivista? Não, aí eu não estava dizendo como sinônimo, mas, muitas vezes, dentro de um mesmo bloco, você tem comunistas, petistas, socialistas e vigaristas também, que se colocam dentro desse universo. Aliás, temos um vigarista que está preso em Curitiba e é presidente de honra do PT, inspirador do Fernando Haddad, com o qual, aliás, foi se consultar hoje durante duas horas. Aliás, a meu ver, já se configura num absurdo, um prisioneiro sendo consultado por um candidato à presidência da República. Este é um vigarista. Então, e o Márcio França é um homem de esquerda, é partido socialista. O seu partido tem, na página da internet, você que está nos acompanhando aqui, abra, Partido Socialista Brasileiro, tem lá uma página que diz Lula livre, defende a liberdade de Lula, prisioneiro condenado, no primeiro processo, há 12 anos e um mês de prisão. E tem, logo na página seguinte, uma condenação, pede a condenação do juiz Sérgio Moro, exatamente por ter aplicado a lei a Lula e a outros petistas que, hoje, estão cumprindo pena de prisão, ou prisão domiciliar, ou estão com tornozeleira eletrônica. Aqui, o PSB, o partido do governador Márcio França, o candidato Márcio França, defende Lula livre. O Márcio França, ele não gosta que fale isso e que lembre essa história recente, foi líder pelo PSB na Câmara Federal do Lula. Ele se apresentava, há vídeos, inclusive, onde ele exalta o presidente Lula como seu líder e, ao mesmo tempo, fez parte do conselho político do presidente Lula. Eu, aliás, no último debate da TV Globo, indaguei a ele. Eu gostaria muito de saber, Márcio França, quais foram os conselhos que você deu ao Lula como membro do seu conselho político e sempre praticou uma política de esquerda. O Márcio França defendeu e apoiou e votou todas as propostas do PT no Congresso Nacional quando deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro. Foi contra o impeachment da presidente Dilma. Votou contra o impeachment da presidente Dilma. Ora, alguém que tem este perfil e que aceita, inclusive, a presença do Aldo Rebelo, que era, até pouco tempo, presidente do Partido Comunista Brasileiro, como o seu secretário da Casa Civil, é um homem de esquerda. Ele é... Há uma notícia, candidato, que eu... Ele é... Perdão? Há uma notícia que eu queria confirmar consigo... Pois é. ...de que ele, Márcio França, participou da organização da vossa candidatura à prefeitura, inclusive ajudou a regimentar partidos para a sua coligação. É fato isso? Não. Ele integrou dentro do governo Geraldo Alckmin. Ele era o vice-governador do Geraldo Alckmin. Mas ele ajudou a organizar a... A pedido do governador Alckmin, ele atuou na campanha. Mas isso nunca inibiu o seu passado de quem defendeu... Sim, mas nessa hora ele era útil ao senhor e não era comunista ou socialista. Não, ele sempre foi socialista e sempre... Foi útil nessa hora, não. José, se um socialista ou se alguém de esquerda praticante desejar votar em mim, eu não vou dizer a essa pessoa, olha, não vote em mim, não me apoie, mas o fato é que o Márcio França é um homem de esquerda e é um neopetista, é um petista que se esconde debaixo desse manto do Partido Socialista Brasileiro. Estamos aqui, eu não estou fazendo aqui nenhuma diligência acusatória, nem é um tribunal, é uma entrevista. Mas mudou até a cor do seu partido, usou a cor laranja. Ele teve, inclusive, uma medida judicial colocada pelo Partido Novo, contestando a utilização primeiro do nome Novo e depois da utilização da cor laranja, que notoriamente é a cor adotada pelo Partido Novo e não é a cor vermelha que é adotada na bandeira do Partido Socialista Brasileiro. É preciso falar a verdade, assim como eu sou anti-PT, anti-Lula, anti-Fernanda Dade, com toda clareza, eu não tenho medo de falar, o Márcio França devia também declarar claramente a sua oposição. É um homem de esquerda, defensor do Lula e defensor do Fernando Haddad. Aliás, hoje, o Luiz Marinho, numa manifestação reproduzida aqui no UOL, assim como no G1, declarou o seu apoio ao Márcio França. E o Luiz Marinho, até a semana passada, era o candidato do PT ao governo de São Paulo. Ele se refere ao senhor como se o senhor fosse uma pessoa muito desleal, porque teria sido desleal com o Alckmin, não reconhece esse mérito de ter participado da vossa campanha, quer dizer, quando lhe é conveniente, o senhor o trata como um aliado, quando não, o senhor o trata desse modo, apartando e apartando de forma bastante veemente. Não, olha, desleal foi o Márcio França, quando, em 2012, deixou o governo Geraldo Alckmin para fazer a campanha do Fernando Haddad. É que ele se esquece desses fatos, ele só lembra do que lhe é conveniente. Em 2012, ele era secretário de turismo do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, deixou a secretaria para ser um dos coordenadores da campanha do Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo, contra José Serra. E Fernando Haddad ganhou a eleição contra José Serra, que era do PSDB e ex-governador, ex-senador da República, ex-prefeito de São Paulo, perdeu a eleição. O Márcio França também se esquece, não menciona, aliás, ele tirou da sua biografia, que pediu licença da prefeitura para a qual ele foi eleito, a prefeitura de São Vicente, para ser o coordenador da campanha do Antônio Garotinho, que foi condenado, preso e agora teve a sua candidatura vetada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ele esconde esses fatos. Ele simplesmente apaga da sua biografia aquilo que não é da sua conveniência. É preciso colocar isso com clareza. Aliás, se isto fez parte da sua trajetória, por que esconder? Ele mencionou hoje em uma conversa conosco que agradeceu a passagem dele para o segundo turno aos erros de marketing que sua campanha cometeu. O senhor acha que cometeu erros? O fato de ter explorado o episódio da cirurgia dele, era gordo, virou magro, foi um erro? José, eu agradeço ao marketing da minha campanha de ter me colocado em primeiro lugar no primeiro turno das eleições, com 11 pontos à frente do Márcio França. E eu repudio essa ironia do Márcio França. Aliás, ele gosta da ironia. Ele elogia e depois ele ataca. É bem o estilo petista de ser. Faz um pequeno elogio e depois faz 10 ataques na sucessão. Eu não fiz nenhuma menção do fato dele ter sido obeso antes, depois de ter feito a cirurgia. Eu me referi exatamente a dois Márcios França. A esse Márcio França que ele esconde, que é o genérico do PT, de ter defendido o Lula, ter defendido a Dilma, ter se posicionado contra o impeachment constitucional da presidente Dilma, que levou a um impedimento e colocou-a fora do poder, de ter defendido e apoiado e votado todos os projetos do governo Lula no Congresso Nacional, de ter o seu partido defendendo o Lula livre, de ter o seu partido pedindo a condenação do Sérgio Moro. Por isso ele esconde. Esse era o Márcio França. E ele, obviamente, de maneira ardilosa, coloca como se eu estivesse condenando o fato de ele ter feito uma cirurgia bariátrica. Não há nenhuma condenação a isso, seja por razão de saúde ou mesmo se fosse por uma razão estética. Não há nenhuma condenação a isso. É um direito das pessoas de terem autoestima e, obviamente, terem os seus tratamentos de saúde. Ao longo da campanha, ao longo da campanha não, ao longo da sua gestão como prefeito, logo que o Temer tomou posse, o senhor fez manifestações simpáticas ao Temer e ao governo e à gestão dele. E depois o governo Temer foi mudando de feições. E houve os problemas criminais todos. O presidente foi duplamente denunciado a outras investigações no Supremo. e não houve um distanciamento compatível com a aproximação. O senhor se aproximou de Temer e depois não se distanciou dele. Agora, durante a campanha, aqui e ali, deu uma cotovelada e ele fez um vídeo fazendo menção a essas suas manifestações, um pouco dizendo, poxa, João, você pensou alguma coisa e agora pensou outra. Por que, com essa sua preocupação de se dissociar do que é irregular na política, por que o senhor não teve a preocupação de ser mais enfático em relação ao governo Temer, que, se posso usar uma palavra mais forte, ele apodreceu ao vivo e em cores durante o mandato? Bem, José, esse não era o meu papel. Em relação ao presidente Temer, eu até classifiquei um aspecto positivo, que, aliás, eu volto a mencionar aqui, que foi a reforma trabalhista. Foi uma conquista importante para o país, para a economia do país, e, a meu ver, também para os trabalhadores. Eu não vi na reforma trabalhista nenhuma ação que pudesse colocar em prejuízo os trabalhadores e os seus direitos. E foi uma conquista importante dentro do seu governo. Estranhei, sim, o fato do Paulo Schaaf não fazer a defesa do presidente Temer ao longo da sua trajetória como candidato e, ao mesmo tempo, ter declarado o voto no Bolsonaro, tendo o Henrique Meirelles como seu candidato do MDB. Mas, enfim, é um tema, quem sabe, para uma entrevista sua aqui com o Paulo Schaaf. Eu costumo tratar de maneira educada todas as pessoas, e, por mais incisivo que seja e firme nas minhas posições, eu não xingo, não maltrato, não faço colocações que possam afetar pessoalmente a honra de ninguém. Você nunca vai me ouvir ou ter registro de um palavrão sequer, até porque eu não falo palavrões, para desmerecer quem quer que seja. Candidato João Doria, muito obrigado pela entrevista e desejo muita sorte na campanha. Josias, eu queria, se você me permitir, por 30 segundos, primeiro, agradecer o convite, dizer aqui, eu admiro e gosto do seu trabalho, antes mesmo de você estar aqui no UOL, já acompanhava a sua redação em artigos na Folha de São Paulo, tenho muito respeito pela sua experiência, pela sua vivência dentro do jornalismo, a forma equilibrada, incisiva, evidente, como cabe a um bom jornalista, mas foi o que me motivou a aceitar o convite para estar aqui presente nessa entrevista, então agradeço a você pelo tempo e aos internautas que estão nos acompanhando também e recomendar que sigam no seu direito de votar, agora ao final de outubro, quando no segundo turno em São Paulo e nos estados onde tivermos segundo turno, exerça o seu direito, vote, vote corretamente, vote com a sua consciência, mas vote também com o seu coração, vote pelo Brasil. Muito obrigado, muito obrigado especialmente aos internautas que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.